Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. FGV Emerson Marçal. PIB no primeiro trimestre deverá fechar em torno de zero. O professor e coordenador da graduação em economia da FGV ESP, Emerson Marçal, previu nesta segunda-feira, 21, durante evento online da instituição sobre os cenários macroeconômicos para 2022 e 2023. Guerra na Ucrânia. Corrida presidencial e perspectivas econômicas que o PIB brasileiro deverá fechar o primeiro trimestre com crescimento em torno de zero. Para ele, a guerra entre Rússia e Ucrânia colocou uma incerteza adicional muito forte sobre a economia brasileira que já vinha, muito antes da guerra, vivendo grande volatilidade. O Brasil já não vinha bem antes disso. Já tinha problemas, pressões. Então, ao contrário do resto do mundo, as perspectivas de crescimento do Brasil não são das melhores, sublinhou o professor da FGV. Para quem o PIB este ano deverá crescer torno de 0,5%. De acordo com ele, quando se olha o cenário do ponto de vista de longo prazo, utilizando modelos macroeconométricos que permitem filtrar a tendência de baixa frequência do PIB, não há nenhum sinal de melhora no dinamismo de longo prazo. Se continuar do jeito que está, e não acontecer nada de bom daqui para frente, 2023 também não deve ser um ano bom. A gente deverá andar de lado, disse emendando que a pressão inflacionária continua, e que o presidente do Banco Central, BC, Roberto Campos Neto, terá de escrever outra carta justificando o outro estouro do teto da meta inflacionária. O professor acredita que o IPCA deva fechar o ano, mostrando uma inflação de 7% a 7,5%. Isso, de acordo com o professor, será chato, porque no segundo ano em que o BC tem independência de fato, serão duas cartas que ele vai ter de assinar. Sobre o câmbio estar apreciando, Marçal disse que sua surpresa é pelo fato de ele não ter tido esse movimento antes. Eu acho que o BC dormiu um pouco no ponto. Ele demorou para começar a subir os juros, sendo que todos os sinais de inflação alta já estavam aí, e agora está correndo para apagar o incêndio, disse, acrescentando que agora os juros estão subindo, e o câmbio respondendo. Para o professor, o câmbio é um dos mecanismos que vão ajudar a trazer a inflação de volta à meta. Saiba mais mais vídeo. Queda de avião na China é capturada por câmera de segurança mais Karina Bach e revela o uso de drogas e suruba em festas com diretores da Globo Mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma, via imagem de Deus mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do Mercadão de SP ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.